O deserto de quem eu fui Eu tinha sede, feio Cristo Tudo se fez diferente Em meus pecados ocultos O que eu escondo no fundo do meu coração O deserto de quem eu fui Eu tinha sede, feio Cristo O deserto de quem eu fui Eu tinha sede, feio Cristo Tudo se fez diferente Ele, enxeram o que vejo escuro O que escondo no fundo do meu coração Que espanha o amor que ainda faltava Abra a janela pra nos encontrar O que Cristo oferece Luz do mundo Água e valor Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele tinha o pecado Ele é Cristo 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 Amém.